Curitiba conhece, confia e defende o Greca. É o desespero desse pessoal, né? Não tem uma proposta. A única alternativa que eles têm é atacar o Greca. Apenas são esses. Esses ataques são parte da velha política. Fácil é você falar dos outros. O difícil é você administrar. Ele não faz o que o Greca faz. A PAC é coisa de gente que não tem que se preocupar, porque se eles fossem bons candidatos, eles não estariam fazendo isso. Ele faz um bom trabalho, né? Querem queimar a figura dele, né? Eu fico com o Greca, sempre. Tamo junto, Greca. Greca Prefeito Vice Eduardo Pimentel. E aí